Só foi a greve dos atores acabar que as bombas já começaram a sair em Hollywood, em todos os portais de notícia. Ontem não foi diferente, ontem tem uma porrada de coisa na cultura nerd, mas a mais importante é que eu vou falar agora nesse vídeo. Parece que a Marvel pode ter encontrado o seu Reed Richards. Finalmente a Marvel pode estar entrando nas negociações finais pro Senhor Fantástico poder entrar em ação no filme do Quarteto Fantástico. Quer saber mais? Quer saber quem pode ser esse ator? Então vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Marvel. Estou falando de Marvel acho que a semana inteira. Por um tempo eu falei só sobre 12 Macacos, sobre outras séries e agora parece que eu só estou falando de Marvel. Mas o motivo é bom, ou pode não ser tão bom para algumas pessoas. Parece que a Marvel encontrou um Reed Richards para chamar de seu. Sim, depois de tantas especulações de atores, parece que existe um entre eles que já está praticamente confirmado. A gente até postou ontem. E segundo o Deadline, logo logo a gente vai ter notícias sobre. Mas quem é esse ator? Calma que para você descobrir quem ele é, eu peço primeiro que você se inscreva no nosso canal. Sim, se inscreve aí, aperta o botão, porque aqui no Cofre Nerd tem notícia todo dia, tem vídeo todo dia, tem conteúdo muito bom. Beleza? A gente está com vários conteúdos legais essa semana. Saiu crítica e análise das Marvel sem spoiler, com spoiler e também o final explicado, tá bom? O final todo explicado, tá? E também vai sair amanhã a crítica de The Killer, tá? Que é o novo filme ali do David Fincher dentro da Netflix, que para mim é maravilhoso. Iria sair hoje, mas eu tenho que trazer essa notícia primeiro, né? Então não deixa de conferir o Cofre Nerd. Ontem a gente fez uma live muito legal sobre o final de Loki. Também vai assistir, que está muito boa. Todo mundo conseguiu se reunir e falar sobre o final, tá? Está bem legal. Não deixa de se inscrever e deixa o like nesse vídeo também. Agora vamos lá. Vamos falar então sobre o Reed Richards do Quarteto Fantástico. Existiu muita especulação durante essa greve dos atores, porque não podia ser confirmado nada. Os atores não podiam trabalhar, eles não podiam continuar os seus processos de negociação com o estúdio, eles não podiam continuar processos de escalação, entendeu? Fazer testes, nada. Nada estava liberado. Mas a greve dos atores acabou, né? Agora está todo mundo voltando a gravar suas coisas, a retomar as suas negociações. E aparentemente a Marvel já está com o seu Reed Richards pronto. Ela já está fechando o contrato com ele. Segundo o Deadline, o Pedro Pascal pode ser o Reed Richards no filme do Quarteto Fantástico. Sim, o Pedro Pascal. Assim que a Marvel bater o martelo e falar sim, é o Pedro Pascal, a gente pode ou comemorar ou reclamar. Cara, é difícil. Eu não sei como eu me encaro essa notícia do Pedro Pascal ali, porque eu adoro ele. Ele é um baita de um ator. Ele é maravilhoso, cara. Ele é muito bom. Está zerando ali a vida nerd, porque ele já foi da DC como Maxwell Lord lá no filme da Mulher Maravilha em 1984. Ele é o Mandalorian. É a voz do Mandalorian no rosto, né? Com o pacete em Star Wars. Ele é o Joel do The Last of Us, que é a série mais incrível, uma das melhores séries aqui de 2023. E a melhor adaptação de videogame também, junto com o Mario Bros, para a televisão. Então o cara fez o Narcos, né? Então ele está zerando tudo, velho. Ele está zerando. Agora ele está na Marvel. E é ninguém mais, ninguém menos que o Reed Richards. O cara é o chefe da primeira família da Marvel, entendeu? Ele é o homem mais inteligente do mundo, tá? Só que ali eu adoro ele, mas sei. Para Reed Richards, eu não sei se ele cairia bem. Meu sentimento é misto, entendeu? Eu não sei como pensar, não sei como opinar nisso ainda. Estou raciocinando bem ali. Estou pensando com carinho ainda nessa ideia. Tem até uma montagem que já fizeram com o corpo ali do John Krasinski no Multiverso da Loucura. E a cabeça do Pedro Pascal, que ficou ótima também, né? E acho que ele vai... Se eles pintarem aqui a costeleta aqui, vai ficar meio grisalho, né? Deixar o cavanhaque ali crescer. Então eu acho que vai ser alguma coisa bem bacana, assim, né? E eu não duvido nada da interpretação do Pedro Pascal. Então, tipo, acho que com o tempo vou me acostumar. É porque eu ainda estou muito apegado com a imagem do John Krasinski como o Senhor Fantástico. Gente, ele ficou perfeito. Aí falam, ah, mas ele não é inteligente. Ah, gente, para de encher o saco, vai. Ah, por que ele virou macarrão? Ah, vai encher o saco lá no canal ali, lá, que é sensacionalista. Mas, enfim, eu adoro o John Krasinski como o Senhor Fantástico. Eu ainda tenho esse apego ali de querer que ele fosse o Senhor Fantástico de fato, né? Mas o Pedro Pascal também é um baita de um ator, né? Que está aí na sensação. E ele aceita, mano. Ele cai de dentro no projeto, entendeu? Eu acho que seria uma ótima escolha. Muita gente está falando aí que está sendo difícil encontrar um Reed Richards, porque vários atores estão declinando, já que o foco central ali, né? Uma forma de liderança ali, um protagonismo no filme, seria direcionado a Sue Storm. O que eu acho bacana também, mano. A Sue tem que ter um lugar para brilhar, tá? Inclusive, a Sue Storm está sendo a atriz que todo mundo quer que seja a Sue Storm. É a Vanessa Kirby. A Vanessa Kirby que está presente no Missão Impossível Acerto de Contas, né? No Parte 1 que a gente viu esse ano aí com o Tom Cruise. E ela é muito boa, mano. E ela é a cara da Sue Storm. Eu acho que ficaria muito legal. Eu acho que ela e o Pedro Pascal dariam até um casal interessante ali. Ia ser bacana de ver esses aí. E é lógico, quando vier mais rumores, né? Sobre o elenco de Quarteto Fantástico, eu venho trazer para vocês. Existe um outro rumor, tá? Que aí não é nada confirmado. Mas parece que o Javier Badner... Badner? Não lembro. É o cara que fez o Salazar no Piratas do Caribe, o 5, né? Ele estaria sendo cotado para ser o Galactus, tá bom? Eu quero fazer um vídeo só sobre como eu faria a participação do Galactus na Marvel, tá? Sua estreia na Marvel. Então, muito do que o pessoal estava especulando parece que não vai ser o Antônio Bandeiras, tá? E o Javier, ele é um ganhador de Oscar, mano. Ele é muito bom. Ele é um ator sensacional, entendeu? Então, se estiver lá sendo cotado para o Galactus, acho que vai ser muito bom, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história do Pedro Pascal ser o Reed Richards. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, Nerds. Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON